Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o vereador Tony Fernandes do Solidariedade. E os suplentes dos candidatos ao Senado no Rio Grande do Norte. O cenário político está no ar. O programa desta quarta-feira vamos falar sobre Câmara de Mossoró e também sobre eleições. Não tem mais como não falar deste assunto. Todo dia tem novidade, todo dia tem informação. A campanha já está aí, quase começando. Então você participa do programa de hoje através das nossas redes sociais. Twitter, arroba Sena Político TCM. Também o WhatsApp 88028979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Você participa com a gente, manda sua interação sobre os assuntos que a gente vai conversar aqui. Pode falar sobre este momento que estamos vivendo na pré-campanha, quase começando a campanha. E também manda sua pergunta para o nosso convidado, o vereador Tony Fernandes, que está aqui no estúdio ao vivo com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Hoje, quarta-feira, estamos na metade da semana falando sobre o assunto que você gosta de acompanhar, política, eleições. A gente aguarda a sua interação nesta edição do Cenário Político, ao vivo, para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Lembrando que a gente está ao vivo aqui na sede do Sistema Oeste de Comunicação, na TCM. E você pode nos acompanhar também na reprise, 10h40 da noite, amanhã este e os outros programas, as outras edições. Esta edição vai estar amanhã no YouTube, no canal da TCM no YouTube. Você também pode nos assistir no TCM Play, o aplicativo que tem todos os programas da TCM. E você pode ouvir e pode assistir novamente. Vamos falar de Câmara. O vereador Gideon Ismaías decidiu tirar licença da Câmara de Mossoró durante a campanha eleitoral. Ainda nesta semana, seu suplente assume a cadeira na casa. Este é o segundo parlamentar mossoroense que resolveu se afastar dos trabalhos legislativos para se dedicar à campanha eleitoral. Gideon Ismaías é pré-candidato a deputado federal e teve licença aprovada na sessão desta quarta-feira na Câmara de Mossoró. Quem deve assumir a cadeira do Gideon Ismaías nos próximos 90 dias é Nicole Fernandes, primeiro suplente e também o presidente do Cidadania. Reconhecimento ao trabalho do nosso suplente que ao longo dos anos tem contribuído com a política na nossa cidade. O ano passado nós demos a oportunidade a ele de assumir a cadeira. Esse ano, N fatores contribuíram para a gente tomar essa decisão. O ano passado ele passou 30 dias, esse ano ele vai passar 90 dias aqui na casa, dando também a sua parcela no Legislativo Mossoróense. Na próxima semana, o novo parlamentar já vai participar das sessões ordinárias. A posse de Nicole Fernandes está marcada para a próxima sexta-feira na Câmara Municipal. Estamos na pré-campanha, dedicado e vamos continuar construindo e nos apresentando, prestando conta a todos do que temos feito nesse ano e oito meses como vereador aqui na cidade e apresentando os projetos e os sonhos para todo o Rio Grande do Norte. São 31 dias, viu gente? Inicialmente, pelo menos aí, essa licença dos Gideões Maías. Esses 31 dias eu digo inicialmente, porque a campanha tem 45 dias. Então, ele vai voltar bem antes, ali na reta final? Talvez estique, né? Pode ser. Pois é, Carol. Se a gente for fazer essa matemática desses dias, daqui a um mês a gente vai estar ali em setembro. É justamente na metade da corrida. Se o Gideão saiu para justamente viabilizar a sua manifestação de candidato, então ele vai precisar de mais um tempo aí. Agora, realmente, Carol, chama a atenção justamente esse processo de desligamento, né? Que oficialmente é dito para tratar de assuntos pessoais. Não deixa de ser um assunto pessoal, uma candidatura. Mas a gente reforça que, se oficialmente no requerimento está lá, tratar de assuntos pessoais, a gente detalha. É por causa da sua candidatura. Que ele já, inclusive, confirmou aqui que é candidato a deputado federal pela Federação PSDB Cidadania. E agora a gente começa a nossa conversa com o vereador Tony Fernandes. Está entre os oito parlamentares municipais que vão se candidatar, que estão se candidatando nessas eleições. Mas parece que não se licencia, né, vereador? Boa noite. Vai tirar a licença ou não vai tirar? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que nos assistem na TCM. A gente pensou em chegar a pedir a licença, mas falamos com a nossa equipe, com o nosso grupo, achando melhor não pedir, principalmente devido à questão política hoje em Mossoró e da Câmara. A gente hoje é líder de um bloco, um bloco independente na Câmara Municipal, e a gente entende que ia chegar a prejudicar esse bloco. Então a gente vai chegar a continuar na Câmara Municipal. Claro, vamos chegar a percorrer o Estado, como estamos fazendo, mas com a responsabilidade de continuar fazendo o trabalho firme na Câmara Municipal. Justamente sobre este trabalho firme. Hoje nós comentamos, inclusive, lá no meio-dia TCM, sobre esta obrigação que o parlamentar que vai se candidatar precisa ter às terças e quartas. Mas o trabalho do vereador não se resume apenas nesses dias. Como é que você montou, se não montou ainda, como é que está pensando em trabalhar durante o período de campanha? Já fizemos um planejamento, inclusive na pré-campanha, que eu fiz algumas visitas em todo o Estado. Inclusive, já estamos em 67 municípios do Rio Grande do Norte com apoios. Então foi um trabalho árduo, mas sem perder a força que a gente faz com o nosso mandato. A gente está nas ruas, estamos nos bairros. Ontem mesmo eu estava no Bom Jesus, na ilha de Santa Luzia. Então, a gente faz esse trabalho na Câmara Municipal por entender que é a responsabilidade do parlamentar, independentemente de ser um candidato ou não, de fazer esse trabalho. Até porque a gente foi eleito para ser vereador na cidade de Mossoró. Então eu cumpro a risca, inclusive, nas sessões, eu estou indo em todas as sessões. Não tem quase nenhuma falta quando a gente tem a justificativa. Mas a gente, inclusive, já fez um planejamento, Vanduva, para que na campanha, tanto na pré-campanha como na campanha, a gente está em todas as sessões, chegar a participar de reuniões importantes. Inclusive, também, ir para os bairros, ouvir as demandas da população, que isso também não impede em período eleitoral, até porque a gente é vereador e tem essa responsabilidade dessa obrigação. E é justamente o que a gente tem feito, principalmente nas periferias de Mossoró. Ouvir a população, ouvir o que a população tem a apresentar, suas reivindicações e fazer essa ponte. Levar para a Câmara Municipal e continuar fazendo o que a gente faz melhor, que é chegar a representar o nosso povo. Inclusive, foi o vereador mais produtivo ano passado e a gente ainda quer manter esse pódio, né? Esse ano. Vereador, o senhor vem fazendo a campanha aí pelo Estado. Como é que tem sido essas andanças nos municípios e como é que tem sido o fechamento de apoios, dobradinhas aqui pelo Rio Grande do Norte? Isso. A correria tem sido muito grande. Inclusive, a gente está, como eu falei, em 67, os municípios. A gente tem corrido muito, tem conversado com muita gente. Quando eu chego numa cidade, eu não procuro o prefeito e os vereadores, mas sim eu procuro o povo. A gente não tem as condições de fechar grandes apoios. A minha campanha é uma campanha pé no chão. É uma campanha que não tem políticos apoiando, uma campanha que não tem grandes empresários apoiando, mas uma coisa a gente tem recebido. É o carinho do povo, o reconhecimento pelo trabalho que a gente tem feito em várias bandeiras, em várias frentes. Quando a gente luta com uma causa, isso chega a facilitar muito, Vanúvio, a nossa entrada, não só em Mossoró, como em todas as cidades. Onde eu chego, as pessoas com deficiência, as famílias das pessoas com deficiência reconhecem isso. Os defensores da causa animal reconhecem o nosso esforço, inclusive. Então, a gente tem tido essa facilidade em entrar, pelo fato de a gente estar fazendo um trabalho sério aqui em Mossoró e que tem chegado a repercutir em todo o Estado. Então, a nossa maior dificuldade realmente é a questão financeira, que é natural, mas a gente faz questão de dizer. A gente não tem grandes estruturas, a gente não é o candidato de grandes estruturas, de grandes grupos políticos ou de oligarquias. A gente é o candidato das pessoas. Por isso, quando eu estou em cidades, a gente procura o povo, a gente procura as pessoas, a gente procura quem chega a defender as causas que a gente chega a defender, que é causa animal, pessoas com deficiência, policiais, segurança pública, os servidores públicos. A gente faz uma defesa muito firme em relação a essas pessoas. Então, a gente vai continuar fazendo esse trabalho em cima disso. Vamos, então, fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.